Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre Estado, governo e administração pública, nessa parte 10 eu vou falar sobre o poder hierárquico. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, lembrando que no último vídeo dessa série eu colocarei dezenas de questões de concurso para você praticar seus conhecimentos. Poder hierárquico O poder hierárquico é o instrumento disponibilizado à administração pública para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal. Essa definição caiu em concurso público. O poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública de uma pessoa jurídica, determinando uma relação de hierarquia e subordinação entre seus órgãos e agentes. Tratam-se de prerrogativas oriundas desse poder à delegação e à avocação de competência. Todo subordinado deve obedecer seus superiores. Isso ocorre devido ao dever de obediência, respeitando o ordenamento legal, ou seja, não deve praticar atos ilegais ou ilícitos, mesmo que seu superior hierárquico ordene. Os institutos de delegação e o de avocação decorrem do poder hierárquico. A vocação, o superior hierárquico chama para si as atribuições do seu subordinado. Delegação, o superior hierárquico repassa as atribuições para seu subordinado. Ele repassa somente a execução das atividades e não a competência. Com base na hierarquia, a instância superior tem o comando e a instância inferior tem o dever de obediência, devendo, portanto, executar as atividades em conformidade com as determinações superiores. Essa definição também já caiu em concurso público. A delegação de atribuições, uma das manifestações do poder hierárquico, é o ato de conferir a outro servidor atribuições que, originalmente, eram de competência da autoridade delegante. Sobre a delegação, podemos afirmar que não é possível a delegação de atribuições de um poder a outro, salvo quando expressamente autorizado pelo texto constitucional, o que ocorre, por exemplo, quando a Constituição Federal autoriza o Legislativo a delegar ao chefe do Executivo a edição de lei. Não podem ser delegadas atribuições que a lei fixar como exclusivas de determinada autoridade. A delegação não pode ser recusada pelo subordinado, exceto relativamente a ordens manifestamente ilegais. As atribuições não podem ser subdelegadas sem a expressa autorização do delegante. Bom, no próximo vídeo, que será a parte 11 dessa série, eu falarei sobre os poderes disciplinarem e regulamentar. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho